Davi se entristeceu grandemente, porque ele queria muito que essa árvore chegasse até o palácio. Mas ali naquele momento, ao mesmo tempo que ele se interesseu, ele temeu, ele falou assim, eu não posso continuar levando essa árvore, então eu vou deixar essa árvore em algum lugar. E aí que entra o obede a ele. O obede a ele estava próximo daquele lugar, a casa dele estava próxima daquele lugar, ele tinha autoridade para receber a árvore, porque ele era levida. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é como os propósitos de Deus são tremendos. O destino não era a casa dele, o destino não era estar com a família dele. Mas o obede a ele estava ali naquele momento e a árvore foi para casa dele. E ele aproveitou essa oportunidade por todas as forças que ele tinha. O nome obede significa escravo. E essa era exatamente a condição que ele estava. Ele estava escravo de muitas coisas, muito peso. Tinha muita coisa na vida de o obede a ele que ele não gostaria de estar vivendo naquele momento. Talvez foi assim que você entrou aqui nessa noite. Tem coisas na sua vida que você não gostaria de estar vivendo nesse momento. Você não gostaria que essa coisa estivesse na sua casa, na sua família. Você não gostaria de estar passando por esse momento na sua vida. Mas hoje, a árvore está aqui na sua exposição. Amém? E aí, a Bíblia diz que o obede a ele recebeu uma árvore na casa dele. Mas eu acho que nem ele tinha noção do poder e do efeito que essa árvore ia fazer na casa dele. Na família dele. Ele recebeu com um bom grado, recebeu de coração, recebeu com toda alegria. Mas eu acho que nem ele tinha noção do que essa árvore ia fazer. A transformação que essa árvore ia trazer para a sua casa e na sua família. Eu poderia me citar muitas coisas que aconteceram na vida dele, na casa dele e na família dele. Mas eu queria hoje me aplicar aqui a três pontos que Deus restaurou na casa e na família de o obede a ele. E é isso hoje, nessa data de hoje, o maná para hoje é isso que Deus tem para nós. São três áreas, três coisas que nós não podemos abrir mão, que nós não podemos nos esquecer, que nós não podemos deixar de lado para que a benção que a árvore trouxe para o obede a ele também alcance e chegue na nossa casa e na nossa família. Amém? A primeira coisa que a presença da árvore trouxe para a casa de obede a ele também foi a restauração da presença de Deus. A presença de Deus novamente entrou para a casa de obede a ele também. Pero como você pode afirmar isso? Ele era um levita, ele era um servo de Deus, porque a casa de obede a ele também estava com caos. A casa de obede a ele também tinha miséria, na casa de obede a ele também tinha tristeza, frustração. Na casa de obede a ele também eles estavam frustrados, parados, sem força, sem esperança. Eles sabiam que tinham promessas, eles sabiam que o poder de Deus podiam fazer, mas eles estavam frustrados, porque não estavam vendo resultado. Quando na nossa vida existe a ausência de Deus, a ausência da presença de Deus, na nossa vida tem um caos. Você vê repetido dentro da sua casa, algumas coisas que você começa a olhar e falar assim, mas estamos desanimando. Isso que está me entristecendo, eu não vejo resultado. É porque a presença de Deus naquela determinada área já se foi. Deus precisa retornar. Deus precisa tomar a condução, Deus precisa tomar a direção daquela área do seu medo. O Senhor Jesus no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, se não me engano, Ele conta sobre duas casas, dois alicerces, um que foi edificado sobre a areia e um que foi edificado sobre a coxa. Os dois eram semelhantes. Todos os dois estavam passando por um momento de tempestade. Verabica diz que veio uma tempestade muito forte, uma tempestade que era para avalar, destruir as duas casas. A que estava edificada sobre a areia, a tempestade veio e destruiu a casa. Mas a que estava edificada sobre a rocha, que representa a presença de Deus, essa passou pela tempestade, passou pela muda, passou pela dificuldade, mantendo-te bem. Qual a dificuldade que você está passando hoje? A do Brasil, ela é geral. Mas e a sua específica? E a luta específica que você está passando na sua casa, no seu caminho? Na casa de Obédia Dom, tinha doença, a esposa dele era estéril. Na casa de Obédia Dom, tinha miséria, porque até os animais eram estéril. Imagina o sofrimento. Nada produzia, nada ia para frente, nada prosperava. Obédia Dom é um homem frustrado, porque uma pessoa que ela não consegue, um homem, quem é homem aqui, quem é pai de família e quem sabe disso, quando você não consegue dar conforto para a sua casa, conforto para a sua família, quando você não consegue dar a sua alegria à sua esposa, quando você não consegue dar o melhor para a sua casa, você se frustra. E assim que estava o estado de Obédia Dom, a vida dele estava um caos. Mas quando a presença de Deus entrou, quando a arca de Deus entrou, houve transformação. A vida voltou para aquele lugar. A esperança voltou para aquele lugar. A vida tem inúmeras promessas para nós. Mas muitos de nós já nem lembramos mais, nem acreditamos mais. Eu e minha casa servimos ao Senhor e nessa promessa eu não abro mal. Quem sabe? Deus me promete prosperidade para você e para a sua família. Se Deus quiser. Palavra da presença. Quando tem a presença, a palavra de Deus, ela entra, gera vida, você tem expectativas, você começa a querer gritar, a vontade de recomeçar, ela é inovada. Se você está em algum período de dificuldade, você sabe que aquela tempestade vai passar, porque quem está edificando a sua casa é a rocha. A presença do Senhor. Amém? Uma casa edificada era diferente. Quando uma casa é edificada na rocha, quando a presença de Deus avistar, existe uma harmonia dentro da casa. Os papéis são colocados no seu devido lugar. marido como sacerdote, marido como propriedor. Era essa uma das frustrações de Obedon, ele não podia levar até a casa dele aquilo que ele queria. E aí Deus renovou isso, Deus restaurou isso, colocou ele na posição dele. A esposa foi colocada na posição dela. Depois vieram os filhos, e os filhos também foram colocados na posição deles. É marido como sacerdote, a esposa como ajudador, a intercessora, aquela que coloca a disciplina na casa. E os filhos em obediência aos pais, a mania. Essa é uma casa que reflete que existe a presença de Deus. A oração não falta. Quando um está batendo, o outro é, o outro levanta. Pega, mas na minha casa sou eu que sou convertido. Exatamente, é você que obede a dor de lá. É você que vai restaurar a presença do Senhor na sua casa. É você que vai derrubar a presença de Deus naquele lugar. Deus é para você. Deus foi com o Obedon. E ele trouxe a presença para dentro da casa normalmente. Ele sabia da importância e da presença de Deus dentro do lado dele. A segunda coisa que Deus restaurou naquela casa, naquela família. A fertilidade. A esposa, ela era estéreo. O lugar era estéreo. A linha era estéreo. O terreno, o solo era estéreo. Nada produzia. Nada dava. Então, a pessoa com ilustração, a gente compra uma terrinha, algum sítiozinho, chega lá, você vai plantar uma medula, a medula não vinda. Você põe a carne, a carne é morta. A carne não bota ovo. Você compra um cavalo, o cavalo morre. Fica ela definhando. Era assim. Estéreo. Tudo estéreo. Mas, quando a árvore chegou, quando a árvore adentrou a casa de homé de Dom, tudo passou a produzir. A prosperidade do Senhor entrou também. E aqui eu queria chamar a atenção de todos nós, porque o pastor morou aqui e falou quem é que tem a mente de galinha, visão de árvore, visão de árvore, visão de árvore. A visão de Albedo é de galinha. Porque ele estava preso no passado, ele estava na zona de conforto dele. Muitas vezes a gente está assim, porque para Deus mudar alguma coisa, ele tem que mexer nas estruturas. Às vezes Deus tem que mudar algumas coisas. Às vezes Deus tem que te dar um a um... Como é que fala? Um... Um outro progresso. Deus tem que não mexer em você para você parar de acostumar com a situação que você está vivendo. Irmãos, a Bíblia tem inúmeras promessas e são para nós, mas muitas vezes você está acostumado com a situação que você está vivendo. Deus não vai fazer nada quando vocês estiver acostumado. igual você estiver preso no passado. Preso naquilo que um dia foi. Já foi! Agora é o nome de Deus para a sua vida. Agora é o nome de Deus para você, para a sua família. Para a fertilidade, é claro, você precisa deixar o passado. você precisa deixar aquilo que não deu certo. Você precisa deixar a sua zona de conforto. Você precisa deixar aquilo que está te prendendo ainda. porque Deus tem muitas coisas para realizar. Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama do jeito que a gente é. Né? O outro é o Jorge mais moreninho. Tem outros que são mais branquinhos. Tem outros que são moreninhos. O outro é o Pedro igual o meu. Né? Deus nos ama do jeito que a gente é. Mas Ele nos ama muito mais para nos deixar da forma que nós estamos. Você tem um potencial que eu conheço. Você está parado. Infrutível, muitas vezes. Às vezes, Deus quer fazer muito mais do que Ele está fazendo na sua vida, mas você está estagnado. Você está parado. Deus te chamou para ser águia. Para for alto. Para ter os pensamentos longe. Para você querer alcançar coisas grandes. Esse é o seu Deus. Mas aquela família estava estéreo. Tudo estava estéreo. E Deus precisou restaurar isso ali dentro. Para a prosperidade. Quando eu digo prosperidade, eu digo prosperidade em todas as áreas. Para a saúde chegar, você precisa ter a guarda do novo de Deus. Para a prosperidade que não seja chegar, você precisa ter a guarda para o novo de Deus. Para a prosperidade profissional chegar, você precisa ter a guarda para o novo de Deus. Chega de zona de conforto. Chega de acostumar com o que você está vivendo. Seja de pequenos detalhes ou de grandes detalhes. Você tem que abrir a sua vida para aquilo que Deus quer fazer. Cada um de vocês tem um propósito na sua vida. Deus quer chegar com você a algum lugar. mas Deus não vai te obrigar. Deus vai esperar você ceder para Ele. Ele vai esperar você abrir mão para aquilo que às vezes você fala assim, ó, ah, não, tá bom assim, mexe, não, vai dar muito trabalho esse negócio. Quem mexe de construção sabe que quando você resolve mudar o quadro dentro da casa, dá uma confusão. Dependendo do que você vai mexer na casa, você tem que ter mexer a casa inteira assim a sua vida. Às vezes para Deus mexer no pôtreo, vai ter que fazer uma, mexer na afiação, aí desculpe a afiação da velha, desculpe o encanamento que vai agambiar, desculpe o chão que está cheio de campo ação, e vai ter que mexer. Mas é do seu bem. É para a sua, é para que Ele chegue com você aonde Ele quer chegar. Quando nós estamos em alguma situação, vivendo alguma situação, eu sempre gosto de repetir isso. Sempre acontece uma coisa em uma área da sua vida. Volta e meia de uma área da sua vida que acontece em uma determinada coisa, que faz você, fala, poxa Deus, essa área da minha vida nunca vai para frente. É hora de você rever nessa área, aonde Deus precisa mexer e tirar das ondas do corpo. Porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja próspero em tudo o que você faz. É próspero em tudo o que você deseja. Tudo o que está acontecendo na sua vida hoje é para o seu crescimento, é para o seu amadurecimento, mas não é o desejo final de Deus para você. E você precisa entender isso. O obediador entendeu. Deus queria que a mulher de um obediador não fosse estéreo? Ele desejava ter filhos. Deus queria que a vida dele fosse aquela vida de miséria e que nada prosperava. Como que o pai de família vai sustentar uma casa se ele não tem que dar onde tirar o alimento, se ele não tem que dar onde tirar o sustento? Era essa a vontade de Deus para ele? Deus queria doença dentro da casa dele? Deus queria que o casamento dele fosse frustrado, que o casamento dele chegasse até ao final, o divórcio? Cresce a vontade de Deus para eles? Porque se caminhasse do jeito que estava caminhando por mais algum tempo, o casamento não suporta. Caso meu marido brinca e fala assim, amor é bom, mas dinheiro é melhor. Casamento sem dinheiro, o amor é importante. Vai casamento sem dinheiro, vai chegando um ponto, né, que você passa, vai ir no dia do seu namorado, e diz, amor, eu te amo, mãe, não vai dar, não vai te dar nada. Passa, anda, entra na palavra, peraí, já tem 10 anos que você está me dando esse desculpa aí, porque eu levo para o jantar? Vai ficando a mesiça. Deus restaurou, trouxe vida àquele casamento, trouxe vida àquela casa, trouxe vida novamente a tudo que o Abel de Edom desejava, almejado, e as promessas foram voltando do coração dele, a esperança foi voltando do coração dele, e a obra de Deus foi sendo feita dentro da casa dele. Deus trouxe novamente vida. Aonde estava em título, Deus trouxe novamente vida. E o terceiro ponto que Deus restaurou na vida dele, na vida da família dele. Adianta Deus entrar com a presença, adianta Deus trazer a prosperidade, se Deus não restaura o amor? Adianta? Hoje, uma das coisas que a gente mais vê são famílias que estão juntos por conveniência. membros que estão juntos por conveniência, casamentos que estão juntos por conveniência, porque o amor já se foi. Ah, pera, tem gente que acostuma, ninguém acostuma com a falta de amor. Nenhuma família se acostuma com a falta de amor. Família foi criada com a ser, com nada. É ali que começa a estrutura para toda uma sociedade. Marido que ama a esposa, esposa que ama o marido, tem uma família feliz, os filhos aprendem a amar. E eles passam esse amor para a sociedade. A família de Abel de Dom, o amor estava frio, tinha inspirado. E nessa noite eu queria chamar a atenção aqui de todos vocês, porque Deus me chamou muito a atenção. Nós fomos para um congresso de mulheres esse final de semana, a senhora Mayara nos abençoou para esse congresso. Deus falou muito comigo. E lá foi tratada muito essa área de você voltar para a sua casa, para a sua família, para as coisas que estão acontecendo dentro da sua casa. Então Deus falou muito comigo. Às vezes você acha que você é vigilante igual. Às vezes eu me preocupo muito com essa área de estar vigilante dentro da minha casa, o que está acontecendo. Mas Deus sempre tem algo para acabar. O amor, se você não cuidar, ele esfria. E se ele esfriar, ele pode acabar. O amor não acaba não. A palavra de Deus fala, o amor não acaba quando a Bíblia fala que o amor nunca vai acabar. É que o amor, como é que fala, é o substante. O amor nunca vai acabar no mundo. O amor, o meu amor pelo meu esposo, ele pode se acabar. O amor pelo meu esposo por mim pode se acabar. Se não houver sementuras. Se todos os dias nós não cuidarmos dos detalhes. Nós precisamos restaurar o amor dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Nós precisamos nos preocupar com os pequenos detalhes. São detalhes que fazem as coisas grandes. Maridos que estão aqui agora, dia 12 de junho, está chegando aí. A gente fala, marido, meu namorado, marido, meu namorado, sim. Tem que estar presente, sim. Viu? Eu estou sem dinheiro, estou desempregado. A mulher, ela não liga com o preço. Ela liga com o cuidado. Se você, eu falo em casa, eu brinco em casa, você pode trazer para mim um doce de abóbora empurrado no papel de solopone limpo. Eu amo doce de abóbora. Eu não me importo. Você tem que lembrar. Cuidado da esposa com o marido. Lá no congresso a gente estava conversando, nos períodos de intervá-lo, falando com as meninas, gente, cuidado. E, às vezes, ele pode fazer comida no seu marido, mas eu não gosto de cozinhar. Fala o esforço. Fazer uma comidinha que ele gosta. Não deixa seu marido sair agarrotado, na rua, com roupa para pregar para o cão. Sabe? Todo desembossado, com o cabelo, todo sem lavar. Né? Cuida! Preocupa. Preocupa. Como está os seus filhos? Isso é amor. Você demonstra amor com cuidado. Cuidando da sua família. Às vezes a gente preocupa assim, ó. Ah, eu vou comprar o melhor celular, o melhor computador, eu vou dar isso para o meu filho, eu vou dar aquilo para o seu filho, porque só é isso, não. Eles querem também o que eu sou falar, que eles não querem. Mentira, porque eles querem sim. Mas o seu filho quer mais, se você se preocupar, se você se preocupar, como foi o seu dia, como você está na escola. Teve reunião da escola da Isabel, na semana passada, eu falei, gente, eu estava 17 anos, eu comecei. Eu reunião de escola da Isabel, a cara, né, gente? Eu estou decente. Mas, me diz, eu não estou com isso. Você vai assim. E, quando eu cheguei lá, sabe quantos pais que tinham? A sala dela tem mais 20 minutos. Deu reunião, sete e meia da manhã. Tinha cinco pais. 40 anos. Agora, meu pai tem que trabalhar. Se colocar reunião, oito horas da noite, os pais também não comam, porque já teve reunião, minha minha doutoração, os pais não comam. Cuidar da sua família. O amor é demonstrado no cuidado. O amor é demonstrado nas atitudes. O amor é demonstrado no dia a dia, nos detalhes. Isso se perde com o tempo. Quando o seu marido chega, ou quando a sua esposa chega, você vê que ele não está bem, e perguntar, o que foi amor? O que foi, meu bem? O que foi, fofinho? O que foi pão? Não sei lá que vai te chamar os seus filhos. É. Você me chama de família. A ela te... Eu não sei como ela te chama. Não sei como você chama. Mas pergunta como foi o dia. Pergunta o que está acontecendo. porque o caos se instaura dentro de casa também, gente. Famílias estão se perdendo por falta de amor. E amor é o quê? Cuidar. É cuidar. Amar é cuidar. E eu tenho convicção no meu coração. Eu tenho mais a certeza no meu coração. De que o amor, quando ele não é cultivado, ele acaba assim. Deus restaurou o amor. Restaurou tanto o amor na velha da nossa esposa, nem a dele, que veio tanto de filho. Se eu lembrei que era Rússia. Era Rússia, tem quatro filhos. Eu tenho quatro filhos. Deus restaurou o amor, o bem filho. Né? Quando Deus está restaurando o amor na casa, na família, eu peço com o filho. Picoca aqui, para o meu coração. Né? Então, cuidado aí. Quando o amor tiver restaurante, se eu não quiser que vem filho, você toma cuidado aí. Viu, gente? Não Jesus. Quem é casado, né? Então, Deus, ele fez... Ele restaurou o amor, dentro daquela casa, restaurou o amor dentro daquela família, restaurou o cuidado dentro daquela família. Porque senão, corria o risco desse casamento acabar. Corria o risco desse casamento se fundar. Deus, ele precisa. Deus, ele precisa. A arca, ela representava tudo que Deus queria, tudo que Deus quer dentro de uma casa, dentro de um arca, dentro de uma nação. O Brasil precisa restaurar. O Brasil é de volta à arca. O Brasil precisa da presença do Senhor. O Brasil precisa dessa fertilidade. Porque o Brasil é um país onde a gente tem tudo. Já reparou? Tudo que você planta no Brasil tem. Mas você colhe isso. Eu vou me pagar por comer uma verdura, eu tenho que pagar caríssimo no saponho. É justo isso? Carne. Nós produzimos carne. Para você comprar carne, para você comer carne, você tem que pagar caríssimo. O Brasil precisa dessa restauração. O Brasil precisa ser restaurado o amor dentro das famílias. Hoje, o que você mais vê são famílias sendo destruídas. Por quê? Por falta de amor. Por falta de cuidado. Não existe essa preocupação. Nós perdemos tanto tempo em tantas coisas e nos esquecemos do que é primordial. Eu quero terminar aqui para não estender a mensagem porque eu tenho que ter mais coisas para Deus derramar a sua vida. Amém? Amém. A Bíblia diz que quando Davi ficou sabendo, Davi se alegrou novamente porque Davi achou que por causa da que a liela que ele tinha cometido ao deixar a arca tombar, Deus não ia continuar firmando o compromisso que ele tinha com o povo. Mas quando ele viu o que Deus fez na vida de Alvédia Dom, Davi falou assim, opa, Deus voltou. Então eu vou lá buscar essa arca que era de Alvédia Dom. Três meses depois, Davi foi lá para buscar. Davi foi lá para buscar. Só que Alvédia Dom não acabou nem nada. Ele sabia que tudo aquilo que tinha acontecido na vida dele é porque a arca estava com Deus. E ele falou assim, ó, essa arca vai, mas eu vou atrás. Aonde ela foi, eu vou. Porque se ele prosperou, ele vai prosperar em qualquer lugar. E a Alvédia Dom foi atrás da arca porque ele sabia que ali estava o segredo. Era ali que estava o segredo. E eu quero terminar a mensagem dizendo para você o que ele tinha dentro dessa arca. Dentro dessa arca tinha as tábuas da lei, que era a palavra de Deus. dentro dessa arca tinha o maná, que era a provisão de Deus. E dentro dessa arca tinha a vara de arão, que é o poder de Deus. O que não pode faltar na sua vida? A arca representa a palavra de Deus, a provisão de Deus. que a arca representa o poder de Deus. Quando a arca entra, não tem jeito de ficar igual. Quando a arca entra, tem que haver mudança. Tem? Isso aqui é só um símbolo. É um símbolo. É um objeto. Mas quando isso entra dentro da sua casa, tem que haver mudança. Porque Deus tem um comprometimento com você. Deus tem um comprometimento com a sua casa. Deus tem um comprometimento com a sua família. Deus tem um comprometimento com os seus sonhos. Então, quando você estiver fazendo essa campanha, não faça simplesmente mais uma campanha. Faça essa campanha sabendo que a arca representa o que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família e que essa presença nunca falte. Que essa provisão nunca falte. Que o poder de Deus nunca falte em nome de Jesus. Amém? Para Deus fazer uma oração. Amém? Eu queria que você passe de pé nesse lugar. Todos receberam a arca? Todos receberam a arca? Vocês vão entregar depois? Eu queria que você nesse momento pensasse. Espera, eu estou com uma média doido. Tudo na minha vida está no caos. Talvez você entrou aqui assim, eu não sei. Ou talvez você entrou e fosse ver a área da minha vida que está no caos, que precisa de entrar na presença de Deus, que precisa entrar na fertilidade, que precisa entrar no amor. É nessa. que precisa entrar no caos. Eu vou te dar no caos. Eu vou te dar o que você entrou aqui. Obrigado.